Chagas, na noite deste domingo, uma residência que fica localizada aqui no bairro Topazio, na rua Malakita, foi arrombada. O proprietário da casa só percebeu o furto quando chegou em sua residência por volta das 19h. Bom, depois que ele percebeu que tinha sido vítima de criminosos, que sua casa havia sido arrombada, ele procurou a delegacia de polícia e relatou o que teria acontecido. Entre diversos pertences que levaram de sua residência, os bandidos levaram uma pasta contendo cerca de 3 mil reais em semijóias. Além das joias, os ladrões ainda levaram uma TV de 42 polegadas, um notebook, dois celulares, uma impressora, joias, um tablet e essa grande quantidade de semijóias, totalizando cerca de 3 mil reais. Um grande prejuízo aí para esse morador que acabou sendo surpreendido, né, quando chegou em sua casa na noite deste domingo. A Polícia Civil agora passa a investigar aí mais esse crime, né, mais esse arrombamento que foi registrado aqui em Sorriso na noite deste domingo, Chagas. Então é isso, são essas as informações que nós temos até o momento sobre este caso. E a qualquer momento a gente volta aí, né, com a notícia informando se a polícia conseguiu localizar ou não os pertences dessa família e também os autores de mais este arrombamento. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta. E aí Obrigado.